Gente, o que foi isso? Que treta foi essa do Bruno? Que se ele for e ele voltar, ele coloca a baronesa. Aí a Lisiano tomou a dor do Bruno, da baronesa. E aí o Guipa falou que ia nele. Preciso o Caio aqui segurar o Haddad e afastar o Guipa. Porque o Guipa foi pra dele e disse que a ré, ele, rapaz, o homem foi pra cima. Depois disse que ia pegar ele aqui fora, fila daquele canto, ipi, e foi pra cima. Rapaz, que loucura. A Lizzie passeou pra cima e chamou de fila da... E falou um monte na cara dele. Daqui a pouco ela começou a tretar com o cara, começou a conversar com o Bruno ali, assunto aleatório. Ela falou que ele tava falando mal dela. E já falou que o Caio abandonou Dona Geni. Que ele não queria saber de Dona Geni. Que ele era um farro. Que ele abandonou ela. E foi seu filho da... Ih, é tanta palavra que não pode nem falar aqui. Gente, foi uma loucura. Uma loucura, gente. Meu Deus. O pau tá rolando até agora. É tão ruim a gente não poder falar o que que é aqui, né? Porque derruba, gente. Um monte de vídeo meu tá indo pra verificação aí. Tem que... Meu Deus, não pode falar mais nada. Mas o negócio tá... Menino, tá bom demais esse reality. Gente, tá bom demais, gente. Vocês não tem noção o quanto é bom. Menino, tá rendendo assunto até agora. Eu tô aqui só apostando. Porque é muita coisa. É... A cada clique... A cada mudança de câmera tem uma novidade, velho. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui. 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 Obrigado.